Se você tá recebendo esse vídeo é porque alguém que estuda comigo, quer também te chamar pra aprender a fazer renda através da internet. Como o seu celular e como a sua internet pode ser uma poderosa fonte de renda. Eu trabalho com internet há mais de 5 anos e eu ensino pessoas a como fazer renda através da internet. Fazer ali seus R$ 1.500, R$ 2.000, R$ 3.000, R$ 4.000, depende da sua dedicação também. Mano, se liga, esse anel aqui, eu comprei ele num leilão, lá em Saint-Tropez, sinistro do Leonardo DiCaprio. É um anel que ele foi tipo um rei, imperador, não sei o que, aí foi passando gerações e tal, não sei o que. Eu paguei um milhão e meio de dólares nesse anel. Que isso, mano. Calma aí. Calma aí. Tem gasgueira aqui. Deixa eu te falar. Mas olha só, é da hora, não é? Não, pode falar, pode falar. É da hora, não é? Deixa eu ver. Olha lá, se liga, mano. Mixe, cuidado com isso aí, velho. Vou colocar no meu bolso aqui. Leonardo DiCaprio. Deixa eu te falar. Mano. Você tá mentira, né? É mentira, pô. Esse anel eu comprei na feira, 80 reais, sei lá. A parada é... Filha da puta. A parada é... Eu ia acreditar muito. Não, mas olha isso. É isso, irmão. Quando eu peguei e falei pra você tudo isso aqui, você olhou o preço do anel com outra forma. Entendi. Você olhou o preço do anel com outro olhar. Eu tentei roubar. Com tudo aquilo que você carrega aqui dentro. Que o Leonardo DiCaprio é foda, que o milhão e meio de dólar é ruim. E você foi e mudou a sua visão pro mesma coisa, velho. É a mesma coisa. É verdade, mano. Primeiro eu pensei assim, não é possível que você gostou de dinheiro. Não, eu já pensei que foi pra alguma instituição, alguma coisa, entendeu? Pode falar, podia ter falado o exemplo de outra coisa, né? Mas assim, é o que eu tinha na mão. Mas a parada é, olha como que a gente muda o nosso olhar, a nossa visão, uma vez que a gente tem todas aquelas coisas carregadas. Mano, pode te dar um exemplo. Pode dar um exemplo. Exemplo, não, rapidinho. Eu olhei o seu anel e falei assim, pô, bonitão. Mas foi. Depois que você falou, eu falei, caralho, que anel foda, meu Deus. Eu ganhei, mano. Eu ganhei, nem sei quanto foi, tá ligado? Tava lá numa caixinha, você abriu e pegou. Eu juro que eu não sei da procedência. Sem hipocrisia, mano. Quantas coisas a gente compra por conta só do preço, mano.